Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 1º de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alphacode e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Anatel que liberou a operação da Starlink aqui no Brasil. A Starlink é a internet via satélite da SpaceX do Elon Musk e estava desde o ano passado, faz mais de um ano na verdade, tentando autorização aqui para começar a operar no Brasil. Dia desses eu até comentei por aqui que a Anatel tinha reeditado o pedido dela para começar a operar em caráter excepcional, fazer um teste aqui com umas comunidades aqui de São Paulo, mas agora está liberada para começar a operar de verdade aqui no país. Ela recebeu autorização para operar por aqui com pouco mais de 4.400 satélites que estão aí em baixa órbita para oferecer o serviço dela e é por 5 anos é mais ou menos que ela tem essa primeira licença. E ainda sobre as coisas do Brasil, o TSE confirmou que está trabalhando já com o WhatsApp para começar a aumentar a fiscalização de mensagens disparadas em massa frente às eleições presidenciais desse ano. Essa foi uma parceria que começou depois das eleições de 2018, quando o WhatsApp foi usado para espalhar desinformação em massa e o que vai acontecer é o seguinte, quem recebeu uma mensagem suspeita vai poder entrar no site do TSE e preencher um formulário e pode até acontecer, de acordo com o TSE do telefone a ser bloqueado para o uso do WhatsApp. Além disso, o TSE falou também que ele vai começar a disponibilizar um chatbot lá no aplicativo para a galera poder tirar as dúvidas e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E já que eu estou falando sobre o WhatsApp, deixa eu comentar que pelo menos está aparecendo, de acordo com o pessoal do site WA Beta Info, que ele vai acabar com o backup ilimitado das conversas lá no Android para quem está usando o Google Drive, pode ser em breve que isso aí vai acontecer. Eles acharam no código lá do Beta do WhatsApp para Android umas menções que tem um alerta lá que fala que a pessoa está chegando perto do limite, está com tantos porcentos já ocupados aí do backup que tem direito do WhatsApp lá no Google Drive, então é possível que isso pinte já nos próximos dias. Isso provavelmente foi uma exigência do próprio Google, que tem aumentado bastante a pressão para começar a convencer o pessoal a assinar as coisas que eles oferecem, isso para aumentar o futuramento dos serviços aí, que é uma cobrança bem grande dos investidores. Já uma outra notícia também que até provavelmente tem relação com isso tudo, é o WhatsApp que confirmou que não vai dar suporte pelo menos por enquanto aí o padrão RCS do Google. Já faz uns anos que o Google vem trabalhando com os operadores para tentar pelo menos emplacar o padrão RCS aí ao redor do mundo, mas está com um pouco de dificuldade. Dia desses o Google acusou a Apple inclusive de práticas anticompetitivas por não adotar o padrão RCS lá para os iPhones e se espirrou agora aí também para o WhatsApp. Então perguntado sobre os planos de adotar o RCS, o WhatsApp falou que não tem planos ainda pelo menos por enquanto, porque é suficiente o fato de sair disponíveis lá, tanto no Android quanto no iOS para todo mundo usar. E ainda sobre as coisas do Facebook, pintou uma matéria lá no Washington Post com os detalhes daquele fim do projeto do Dien, aquela moeda lá que eles tentaram emplacar, ainda falando que umas brigas internas levaram ao fim desse projeto. O jornal falou sobre desentendimentos lá do pessoal que lidera a empresa, ainda mais sobre direção que essa Dien deveria tomar e sobre a pressão que eles sofreram regulatória, que atrasou ainda mais a coisa toda. O Facebook chegou até a tentar isolar um pouquinho o fedor da empresa do resto do projeto Dien, transformou o Dien, por exemplo, numa empresa separada, mas ainda assim não teve jeito. O Washington Post comentou inclusive que a equipe do Dien foi notificada no finalzinho da semana passada de que o projeto estava sendo encerrado, exceto por umas 50 pessoas que estão no outro projeto de carteira digital que eles seguem trabalhando. E por último, sobre as coisas da empresa, o New York Times entrevistou diversos funcionários e ex-funcionários também, que estão bem insatisfeitos com a mudança do foco do Facebook para a parte imersiva com metaverso e tudo mais. Eles reportaram que as equipes do Instagram, até também do próprio Facebook, encolheram bastante nos últimos meses, com o pessoal sendo redirecionado para as iniciativas imersivas e os orçamentos anuais também reduziram bastante na comparação com os outros anos. A matéria cita também pelo menos um caso de um funcionário do Facebook que foi formado e queriam acabar com o cargo dele. Ele é para se candidatar numa outra vaga, concorrer com o pessoal aí de fora, e caso você queira ver esse texto na íntegra, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Microsoft, ela fez um acordo com o Reino Unido, isso à frente de uma lei que vai começar a valer por lá, e vai começar a avisar o pessoal que não entra no Xbox e me pesa mais de um ano, que está inativa contra se eles querem ou não cancelar a coisa toda. A ideia do Reino Unido aqui é basicamente proteger o consumidor e impedir que ele possa seguir pagando em um serviço que ele nem lembra que está assinando, e a Microsoft vai adotar isso já, né, antes de virar uma lei de verdade. A Microsoft, inclusive, confirmou também, né, que lá na frente ela vai adotar isso como regra no mundo inteiro, e ainda vai informar para a pessoa direto no e-mail, né, sobre isso aí, como é que ela faz para cancelar essa conta. E ainda sobre as coisas da Microsoft, ela mostrou que ela segue trabalhando naqueles emojis 3D, que ela anunciou que iam pintar aí na atualização do Windows 11, mas que chegou sem, né, chegaram lá com os emojis 2D, a ilustração tradicional. O designer brasileiro Nando Costa, que vem basicamente liderando tudo da Microsoft sobre esse redesenho que ela tem feito, não só de sobre emojis, né, mas iconografia completa dela também. Publicou no LinkedIn um texto com evolução de como é que está esse redesenho dos emojis, parte de renderização 3D, até a parte de conceito também e tudo mais. E caso você queira ver esse texto, que é bem interessante por sinal, também tem link aqui na descrição do episódio. Bom, e agora eu vou falar sobre o Spotify e sobre a polêmica cada vez maior sobre o fato aí do podcast do Joe Rogan trazendo convidados que espalham desinformação sobre a Covid-19 e a reação aí do pessoal que tem músicas na plataforma. Dia desses eu comentei que o músico Neil Young saiu do Spotify, aí agora a atista Johnny Mitchell fez a mesma coisa, tem podcast exclusivo também que está se recusando a publicar episódios novos na plataforma e o Spotify finalmente se pronunciou a respeito da coisa toda. O Spotify falou que como ele é um distribuidor de conteúdo e não é um veículo de mídia. Não cabe a ele fazer a moderação do que pinta na plataforma, o que é a mesma coisa que o Facebook, por exemplo, fala quando é perguntado sobre isso. Por outro lado, também em resposta a essa pressão, eles publicaram pela primeira vez as regras internas deles sobre moderação de conteúdo, o que pode ou não ser publicado na plataforma, ainda prometeram colocar links informativos sobre a Covid-19 e podcasts que falem sobre isso. Já o Joe Rogan, que não é bobo nem nada, publicou um vídeo de 10 minutos pedindo desculpa para o Spotify por estar causando isso lá para a plataforma, ainda comentando que se faz perguntas, o programa dele é responsável pelo que o pessoal comenta. No discurso dele, que até misturou um pouquinho o negacionismo com opinião, ele falou que o objetivo dele é trazer opiniões diversas a respeito de todo tipo de tema e que ele vai trabalhar para trazer mais diversidade ainda, não só o pessoal contrário que causa mais polêmica. Bom, a seguir eu vou falar sobre uma espécie de um modo gamer que parece que vai pintar aí na próxima versão do Android, mas antes disso eu quero tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alphacode que está patrocinando aqui mais uma vez o Loop Matinal. A Alphacode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer essa transformação digital e tem um desconto bem bacana aqui que ela está oferecendo para os ouvintes do Loop Matinal. Ela já fez mais de 200 aplicativos para o Android e para o iOS também, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. E você que tem que fazer o aplicativo ou para o seu trabalho ou para a sua empresa nesse ano, ou tem uma ideia bacana que você quer tirar do papel faz tempo, mas não sabe o que fazer, faz o seguinte, acessa o site alphacode.com.br, a lphcode.com.br, aí você explica a sua necessidade, comenta que é um ouvinte aqui do Loop Matinal e pronto, você consegue finalmente tirar seu projeto do papel com desconto. Então mais uma vez, acessa lá alphacode.com.br e faça o aplicativo com desconto com quem sabe o que está fazendo. Muitíssimo obrigado, Alphacode, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá. O Android, além de ter distribuição oficial lá que o Google faz em parceria com os fabricantes, tem o projeto também lá de código aberto, né, que eles também mantêm aí de forma separada. Ah, e o que rolou foi que dia desses, eles atualizaram lá o projeto de código aberto e esconderam logo em seguida as linhas que eles colocaram, mas claro, né, que o pessoal percebeu, já era tarde. Eles acrescentaram umas linhas que faziam menção a uma coisa que vai chegar e aparece lá no Android 13, que vai deixar um jogo, por exemplo, pedir mais acesso lá ao poder de fogo da CPU, ela vai liberar e é em caráter excepcional. Parece, inclusive, que ele está em contato já com os fornecedores de chips para Android. Para começar a prever direto no hardware essa funcionalidade aí do Android 13, aí vão ter APIs, né, que os servidores de jogos eu vou conseguir usar para ter acesso a isso tudo. Agora, ainda sobre o mercado de telefones, o Instituto IDC concluiu que no ano passado foram vendidos aí 6% mais telefones em comparação com 2020, com 1 bilhão e 350 milhões de aparelhos vendidos. Eles comentaram que a falta global de semicondutores impediu que esse número fosse maior, isso especialmente aí no segundo semestre, né, quando aumentam mesmo as vendas de telefones. Eles comentaram também que a Samsung foi quem mais vende telefones no ano passado, com 20% de market share, aí depois veio a Apple, seguida da Xiaomi, da Oppo e da fabricante chinesa vivo. E falando aqui na Apple, encerrando o episódio de hoje, ela atualizou lá o sistema da App Store com suporte a aplicativos não listados. Então, com isso, agora dá para fazer um aplicativo não aparecer lá no resultado de busca da App Store, mas ainda assim ele pode ser acessado lá por meio de um link direto. A ideia é que isso possa ser usado por empresas, por exemplo, que até hoje em dia tem um sistema lá que você consegue instalar o aplicativo interno, né, só que é uma coisa meio complicada de fazer, dá trabalho para a equipe de TI e tudo mais, então é mais fácil esse jeito novo, né, então o aplicativo está direto na App Store, só que não listado lá para ser acessado por qualquer um. É isso aí, galera. O Lupe Matinal do Lupe Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Lupe Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no lupematinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, um aplicativo, um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Lupe Matinal, manda um e-mail para comercial.lupeinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode também pelo patrocínio contínuo aqui do Lupe Matinal e eu volto amanhã de manhã. Falou! E aí Tchau! Tchau!